Nesse vídeo, eu vou te falar o porquê que eu abandonei as testemunhas de Jeová. Bom, pra começar, eu preciso te falar como e o porquê que eu comecei a conviver com eles. Eu tive a oportunidade de mudar para os Estados Unidos e, consequentemente, a casa onde eu fui morar era de um tio e ele era testemunha de Jeová. Então, eu precisei frequentar as reuniões, depois de alguns meses eu comecei a estudar a Bíblia com o irmão, eu fiz o estudo bíblico, depois de um tempo eu comecei a participar das reuniões de forma mais ativa, fazendo perguntas e tudo mais. Chega um momento onde a gente tem a possibilidade de se tornar publicador. Eu fiz uma pequena prova oral para saber se eu tinha o conhecimento mínimo para poder me tornar um publicador. Quando eu passei nessa prova oral, eu tive a oportunidade ou também o dever de sair de porta em porta, de terninha em gravata, pregando as boas novas e entregando as revistinhas, aquelas famosas revistas. Naquela época o pessoal ainda não ficava nos ambientes públicos com aquele estande, com revistas e tudo mais. Então, era esse o meu trabalho de domingo, todo domingo, e frequentava as reuniões, ia nas assembleias e tudo mais. Conviver com eles, estudar a Bíblia com eles foi muito bom para mim, porque eu comecei a ter princípios que eu não tinha antes. Eu tinha uma vida completamente fora de alguma regra espiritual, eu não tinha obrigação de ir na igreja, eu não tinha conhecimento de quase nada, eu não fiz nada, não tinha conhecimento nenhum. O que eu sabia de Deus eram coisas que eu escutava das pessoas. Então, ter o contato, entender como ler a Bíblia ou por que ler a Bíblia, isso foi fundamental para mim. Porém, alguns princípios que eu fui ensinado, começou a não fazer tanto sentido, porque eu lia alguma coisa na Bíblia, interpretava aquilo de uma maneira diferente, e os irmãos me ensinavam algo que eu não conseguia entender o que estava escrito. Era diferente. Então, começou a me dar uma sensação de que é assim, mas não precisa prestar tanta atenção no que está escrito. Então, eu fiquei desconfortável com essas coisas, e de certa maneira, o ambiente que a gente vivia na congregação, eu tinha a sensação de que Deus era punitivo. Deus era, de certa forma, se eu não cumprisse o que eu deveria cumprir, eu não teria a possibilidade de ser salvo e viver o paraíso, assim como eles pregam. Outras coisas que foram me incomodando ao longo do tempo, é que nessa época eu tinha 13 anos, eu não poderia mais comemorar aniversário, eu não poderia comemorar o Natal, entre várias coisas, e isso me incomodava muito, porque eu, como uma criança de 13 anos, eu não sabia como me posicionar em relação ao restante da família, e agora eu não poderia fazer mais parte disso. Algumas coisas eram proibidas lá na congregação, mas isso me incomodava, porque eles diziam, poxa, não comemora aniversário, porque os pagões faziam isso. O Natal, entre outras coisas. Mas eu pensava assim, poxa, mas se os pagões comemoram isso, como algo anticristo, ou como algo que Deus abomina, tá bom, deixa eles comemorarem desse jeito. Eu quero comemorar só mais um ano de vida. Eu estou feliz, porque cumpri mais um ano de vida. Eu queria comemorar, sim. E depois eu comecei a entender que pessoas utilizam o sexo como recriação, como também para a procriação. Não é a mesma coisa, porque uma pessoa que tem um matrimônio, que utiliza do sexo para ter um filho, é algo que Deus aprova. Uma pessoa que usa o sexo para a recriação com qualquer pessoa, fora do casamento, é algo totalmente discriminado por Deus. Então, não necessariamente o que você faz é errado, e sim como você faz. Então, essas coisas começaram a não fazer sentido para mim. Com a chegada de informação, como YouTube, e na época a gente tinha os CDzinhos de enciclopédia, comecei a pesquisar algumas coisas, e foi dessa maneira que eu interpretei a possibilidade de fazer alguma coisa ou não. Com isso, eu fui me afastando, eles foram percebendo, e eu como não era batizado, eu era só um publicador, e na época eu mudei de congregação, eles só me disseram, poxa, vai na sua congregação nova, continua seus estudos, tudo mais, mas eu nem fui na nova congregação, e aí entrou outro ponto da minha vida, onde eu queria trabalhar, eu queria ser tripulante de avião, e era um sonho de infância, e eles diziam sempre que, poxa, você não pode ter esse sonho, ou realizar esse sonho, porque você não vai conseguir frequentar as reuniões, você não vai conseguir ter uma vida mais próxima a Jeová, que é o nome de Deus, como eles falam mais o nome Jeová do que Deus. Isso me deixava um pouco triste, também eu comecei a namorar minha esposa hoje, e como ela não era da congregação, ou da religião, eu não poderia ter um relacionamento com ela, teria que ser alguém da congregação. Isso me deixou muito triste na época, e eu resolvi abrir mão. Conforme foi passando o tempo, eu fui aprimorando mais os meus conhecimentos, fui estudando mais, fui conhecendo pessoas, e a minha cabeça começou a abrir para outras coisas, como por exemplo, leitura de livros paralelos, que falam sobre o cristianismo, que eu não poderia ter acesso, enquanto estava com a Testemunha de Jeová. E agora eu vou te dizer algo que me deixava muito triste, em como era interpretado alguma coisa. Algumas coisas você precisa abrir mão, quando você se batiza, e é um Testemunho de Jeová. Uma vez, o irmão, na congregação que eu frequentava, ele foi pego fumando, e dessa maneira, no meio de uma reunião, que seria o culto, uma pessoa subiu lá e disse, olha, a partir de hoje, fulano, ele foi desassociado. Quando isso acontecia, era um motivo de vergonha para a pessoa que foi pega fumando, eles não falavam o porquê, mas tinha ali a fofoca entre a gente ali, que, poxa, o que aconteceu com ele? Um fala para o outro. Mas o que isso significa? Significa que, todos nós que recebemos a mensagem, a gente não deve conversar com essa pessoa mais, a gente não deve chamar essa pessoa para as reuniões, ou eventos que tem em casa, essa pessoa deveria ser isolada de todo o grupo, enquanto na congregação, a pessoa deveria frequentar as reuniões, conforme o tempo vai passando, essa pessoa mostra que ela é digna de novo de um perdão, ou eu não lembro como é que era, mas para ela ser reassociada e continuar a vida dela. Mas imagina só a pessoa que passa por isso. Imagina só a pessoa que, poxa, ela aconteceu alguma coisa ali, uma recaída, que hoje eu entendo que talvez situações que ela tenha problemas dopaminérgicos, e ela cai. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Imagina só o coração dessa pessoa. Depois de um bom tempo, eu comecei a estudar outras situações na Bíblia, e eu vi a história de Davi com Bate-seba, e eu fiquei pensando, poxa, Davi, ele era abençoado por Deus, ele estava num propósito ali, e ele conheceu Bate-seba, Bate-seba engravidou, perdeu o filho, mas Bate-seba era esposa de outro homem. Davi manipulou uma situação ali para poder matar o marido de Bate-seba para que ele pudesse ficar com ela. Tudo bem, esse filho morreu depois, veio Davi. Então, imagina só, que Davi estava sobre a graça de Deus, pecou, Deus perdoou, e mesmo assim, continuou o propósito, a linhagem do propósito, que era Salomão, o próximo filho seria Salomão, e teve toda a história de provérbios, eclesiastes, enfim, não é porque você peca que Deus não quer mais você próximo. E eu vejo isso na Bíblia acontecer algumas vezes, como por exemplo, quando Jesus encontrou aquela moça lá, e todo mundo queria tirar a pedra nela, e ele fala, poxa, quem não tem pecado aqui, quer tirar a primeira pedra. Nesse momento, eu acredito que Jesus estava olhando o coração de todos, e sabia que todos tinham pecados. Então eu acredito que a forma como eles lidam com os próprios irmãos dá a sensação de que Deus é punitivo, mal, e eu não me sentia confortável em ficar num lugar desse. Então foi por isso que realmente quando eu saí, eu não quis mais voltar. Eu quis achar uma conexão com Deus, mas eu ficava culpado por isso, porque, poxa, eu fui apresentado aquilo como a religião verdadeira, como a única salvação que eu poderia achar, e depois eu comecei a ver um monte de outros significados, de situações onde eu tinha que aceitar aquilo, da maneira certa. E eu tinha um bloqueio que eu não podia aceitar. Então foi uma briga interna muito grande para entender isso. Depois de um tempo, eu fiz um desafio do Tiago Negro, desafio de 21 dias de provérbios. Quando eu li provérbios, olhando pela interpretação do Tiago, foi a maneira que eu encontrei para entender a Bíblia de uma outra maneira. Isso mudou completamente. Fiz treinamento do Pablo Marçal, fiz os desafios do Tiago Negro, eu comecei a ver um monte de vídeo do pastor André Fernandes, e eu realmente cheguei para a espiritualidade com o copo vazio. Eu fui com a cabeça aberta para receber tudo aquilo que as pessoas falam na internet, nos livros. Foi a maneira que eu encontrei de realmente fazer a minha espiritualidade e me aproximar de Deus. Hoje eu sou muito mais próximo de Deus, converso com pessoas, ou seja, estou pregando sobre toda a terra habitada, contribuí para que muitas pessoas fossem convertidas ao cristianismo. fico feliz por isso, quero fazer muito mais, e eu vou te mostrar aqui, vou colocar um print aí do aplicativo dos testemunhos de Jeová, de algo que eu acho interessante, que me fez entender o que é religião de uma maneira diferente. Eu vou colocar aqui, eu vou começar de Tiago 1.22, para que você entenda de uma maneira mais completa. Tiago diz o seguinte, Os coaches chamam isso de auto-sabotagem, e a Bíblia fala de raciocínio falso. Se você olhar aqui, o 23 diz o seguinte, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que olha seu próprio rosto no espelho, pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. 25. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita, que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra e ele será feliz no que faz. Agora o que eu acho interessante é isso aqui. Se alguém que adora Deus, se você olhar aqui, do lado de Deus, tem um asterisco, se você clicar nele, do lado vai aparecer aqui, essa palavra Deus, ela pode ser usada como é religioso. Então se alguém que é religioso, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, autossabotagem, e a sua adoração é fútil, a forma de adoração que é pura e imaculada, do ponto de vista do nosso Deus Pai, é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades, aqui que me chamou a atenção, e manter-se sem manchas do mundo. Isso aqui é a Bíblia que os testemunhos Jeová lêem. Então, gente, eu entendi que manter o meu coração livre das manchas do mundo, e fazer aquilo que está escrito, entender, e como também está escrito, se achegue primeiro a Deus, que Ele se achegará a você, cumprir o que eu preciso fazer, como Ele pede, isso vai me trazer para próximo de Deus, e é a adoração perfeita. Quer dizer que eu não posso ir em qualquer outra igreja? Não. Eu me identifico com algumas igrejas, vou, frequento, mas não quer dizer que a única religião verdadeira é ou são os testemunhos de Jeová. Deixe aqui no comentário o que você pensa sobre isso. Quero ouvir a sua opinião. Um abraço. Quero ouvir a sua opinião.